Meus queridos familiares e amigos, nesta fase das nossas vidas, em que um ano termina e o outro se inicia, quero desejar-vos um próspero ano novo, repleto de coisas boas, muita saúde, felicidade, paz, amor, qualidade de vida, mais poder de compra, mais dinheiro para gastar e menos impostos para pagarmos, se possível. Não esqueçam também os laços de amizade que nos unem à família e aos amigos, pois é nos alicerces familiares que nós construímos o nosso primeiro tempo de vida. É também no seio da sociedade que nós aprendemos a dar valor aos valores universais, aos valores humanos, a base de tudo o que somos, o que pensamos e o que dizemos, mas olhem que só valemos pelo que fazemos. É também no seio da sociedade que nós aprendemos a dar valor e a respeitar os valores materiais, sobretudo o dinheiro. Não sendo objeto único da nossa felicidade, o dinheiro ajuda-nos a ser muito felizes. É por causa do dinheiro que nós estudamos, vamos à escola, procuramos depois os melhores liceus, as melhores universidades, termos os melhores diplomas, as melhores licenciaturas, termos os melhores profissionais, termos a possibilidade de construirmos as nossas casas ou de comprar as nossas casas, os nossos bens de consumo corrente e aqueles que não sejam de consumo corrente, como automóveis e eletrodomésticos de qualidade, nos ajudam a viver uma vida mais feliz. Por isso, para este ano que se aproxima, quero desejar-vos muita felicidade e feliz ano novo. Até lá, um abraço e até sempre.